Você falou muito de haters aqui ao longo do nosso papo, e como é que é pra você lidar com a sua questão de saúde mental e dos comentários que você ouve sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o seu corpo? Eu sou muito difícil de me importar com qualquer coisa, assim, que falam sobre mim, qualquer coisa mesmo. Eu demorei muito tempo pra me importar com alguma coisa, eu comecei a me importar mais quando, recentemente, uma pessoa postou no Twitter umas fotos minhas bem antigas, quando eu tinha 14 anos, essas fotos. E quando eu tinha 14 anos, porra, eu era diferente, tipo, muito diferente, eu quase não tinha nenhuma tatuagem, eu tinha cabelo comprido, eu era mais magra, e eu acho que nesse momento foi o momento que eu mais, tipo, fiquei triste com o que as pessoas estavam falando, sabe? Porque tava me comparando agora que eu sou uma mulher de 20 anos com uma criança de 14. Mas tirando isso, nunca me importei, tipo, eu vejo o tempo todo as pessoas me xingando, eu acho que quando eu escuto já virou tão comum pra mim que não me importo mais. Eu me importo se é meus amigos, se é minha mãe falando alguma coisa, muito, quando a minha assessora fala, ah, mas isso aqui tá feio, eu tenho que fazer isso, aí eu vou me importar. Mas quando eu era pessoal da internet, eu realmente tô cagando, assim, porque as pessoas, elas falam só na internet, nunca ninguém chegou em mim pra falar, ai, tu parece um muro pichado de tantas tatuagens que tu tem. Nunca ninguém chegou em mim falando isso. Então eu realmente cago, 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 é isso. Por que que você acha que, eu penso muito isso porque também, pô, você vê os comentários que a galera em Redpill faz o nosso conteúdo, é loucura, tá ligado? E eu sempre fico pensando muito do tipo, caraca, por que que o cara tá fazendo isso, sabe? Sabe como você fica, tipo, por que que do, sei lá, o cara vai viver 60, 70 anos da vida dele se ele não tiver o azar de atravessar a rua e ser atropelado por um caminhão? Então do pouco tempo de vida que ele tem, das mensagens de amor que eu poderia mandar pra mãe dele, pro pai dele, pro irmão dele, pras pessoas que ele gosta, e ele resolveu parar a vida dele pra mandar uma mensagem pra mim, vai, vai, seu beta. E eu fico, cara, que é uma coisa que não ofende, é uma coisa que não pega, tipo, é idiota, é raso, mas o cara parou o tempo dele pra investir um tempo pra me xingar. Por que que você acha que as pessoas param e investem o tempo delas pra te xingar, pra te ofender, pra gerar hate em cima de você? Eu acho isso bizarro demais também, porque é muito difícil comentar num vídeo. E se eu for comentar, vai ser, tipo, algo bom. Porque é muito difícil eu ter essa iniciativa. E tem gente que nasceu só pra comentar coisa ruim, né? É incrível. Eu acho que as pessoas fazem isso porque eu meio que não consigo entender na real. Porque eu nunca fiz isso, eu nunca vou te humilhar, tipo assim, real, pode fazer uma coisa horrível, eu não vou te humilhar na internet por isso, eu não vou gastar meu tempo com isso. Eu percebo que as pessoas que xingam na internet, na maioria das vezes, são crianças. São pessoas mais novas. Pô, eu queria que fosse só, tem vezes que não é. É, tem vezes que são desocupados mesmo, mas eu percebo que na maioria das vezes, pelo menos no Twitter, o pessoal que mais me xinga são crianças. Ou é esse público, sabe? Ou é esse público. Eu percebo que muita gente na internet tá dispersa, e a qualquer momento que vê alguém querendo ensinar algo, querendo colocar, ou querendo fazer algo diferente, querendo impor algo pra pessoa, ela pega pra si, tipo assim, ah, ciclano tem tal curso que ensina que mulheres são objetos e que ele tem esse papo de homem, alfa e beta. Cara, eu acho que aquilo ali é simplesmente uma pessoa tentando vender um produto, pra pessoa que não tem esperança, pra pessoa que é perdida, acreditar naquilo com tanta força, como se fosse uma religião ao ponto de xingar os outros, sabe? Mas eu acho que é muito isso, é as pessoas tentando enfiar informações na cabeça dos outros, na internet. E muita mina te xinga? Meninas? É. Poucas. Poucas. São muitos homens. Então, porque é uma brisa que eu tava tendo aqui, o quanto que você acha que desses hates que tu leva, não tem também uma frustração, ou às vezes um certo machismo, de um cara ter que lidar com uma mina que lida com a sexualidade dela livremente, assim, que não precisa pagar de santa, de púdica, de estar no, tecnicamente no lugar que a mulher deveria estar. Que nem eu falei, os caras que fazem isso, que eu percebo que fazem isso, são pessoas frustradas com a própria vida, tá ligado? E elas querem reprimir os outros por uma coisa que elas têm receio. O pessoal que me xinga nisso é muito usando a fé, é muito usando a religião, é muito usando a cultura da família e o que a mulher deveria ser ou não ser, pra me xingar. O que eu acho ridículo, porque eu, Martina, eu sempre penso que as pessoas têm suas individualidades e, tipo, eu não vou desrespeitar ela pelas escolhas dela, seja quais foram, mesmo que isso vá contra o que eu acredito, tipo, ela lá no lugar dela e eu na minha vida, eu não tenho porquê eu me intrometer naquilo, sabe? E a pessoa não vai deixar de fazer aquilo porque eu tô falando, sabe? Mesmo que, sei lá, a pessoa seja uma escrota, ela não vai deixar de fazer aquilo porque eu, Martina, que sou uma pessoa insignificante na vida dela, tô falando, cara, não faz isso. Então, é muito complicado isso. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Martina, a beissola do Privacy. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu.